E agora sim vamos lá, olha o Atlético chegando com o Arana no cruzamento pra área, Savarino pra fora A bola, o Atro autoriza, vai lá, bateu de canhota, bola passa pela barreira, gol É do Atlético, é de Nátio Fernandes, o argentino do galo, o canhoto do galo, bateu bonito na bola Com o Arana, cruzamento pra trás, olha o Nátio de novo, o canhoto, tentou bater a bola, explodiu Segundo, e agora um gol no terceiro, Rodolfo tomou na frente do goleiro, lá vai o Rodolfo, tenta passar pelo Everson Everson mão de gato na bola Chegando com quatro jogadores, recebeu na frente, Nátio Fernandes, levou pra canhota, bateu Matheus Cavicchioli foi lá pra pegar 31 anos, o autor do gol, Keno, vai pra cima, limpou, bateu, no meio do gol Tá com a bola lá, o Keno, bateu de longe, outra vez o Keno Rapita o árbitro e vamos lá pra mais 45 minutos Na esquerda, Sacha na área, Nátio também, Nátio de cabeça, bate na trave, voltou, Sacha por cima Pra fora, pra fora, pra fora Ainda tem isso, hein, o Nátio Fernandes Bora pra encarar o Galo Galáctico João Paulo, bateu de longe Gol Do América É de João Paulo Naquele chute de raríssima felicidade Essa bolinha aí é gol do Tombense, que empatou, 1x1 com o Atletique Juninho, levou pra perna canhota, bateu, Everson Bola Ela chega primeiro até o Savarino Driblou o Savarino, limpou pra bater Dali Passou muito perto O Keno tá passando na esquerda É o Atlético chegando forte na tabela Hulk, Vargas, Keno, tentou tocar pro gol Sobrou, Nátio Gol Gol Ele, 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 sempre ele Nátio Fernandes No ataque com os craques do Atlético Hulk, Vargas, Keno A bola sobrou com o Nátio Sem perdão, mandando gol Sobrou, Arana Gol Mais um 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 Obrigado.